A placa aqui indica ser uma parada de ônibus e na verdade é isso. Nós estamos aqui na Guarita da BS 050, aqui passa o ônibus intermunicipal que leva as pessoas de Araguari à cidade de Uberlândia e também a cidade de Uberlândia para as passageiras aqui para a cidade de Araguari. Para quem vai para a Uberlândia, esse aqui é o ponto final. Por que nós estamos aqui? A família da dona Zilda, dona Nilva, que é a nossa telespectadora, mora aqui no bairro Novo Horizonte, bem aqui ao lado da Guarita, chamou a nossa equipe de reportagem, porque ontem familiares dela vieram para cá por volta de 3 horas da tarde e aqui nesse banco esperaram pelo menos por 5 horas pelo ônibus coletivo. Todos os ônibus que passavam aqui davam um sinal que não poderia parar. A família resolveu então ligar na empresa, ligou na empresa e ouviu de um funcionário que pelo menos naquele dia os motoristas não estavam parando aqui no local devido à falta de segurança. Existe aqui a placa com os horários pré-destinados de partida e não existe nenhum outro aviso de alteração na rotina do transporte. A dona Nilza mora aqui na rua Otacílio Pinto de Oliveira, no bairro Novo Horizonte. Ficou muito chateada com essa situação, porque lá é o local adequado e mais próximo para eles pegarem o ônibus para irem para a cidade de Uberlândia. E foi um momento realmente de muita humilhação, né? Foi, foi, porque foi para lá, era 15 para as 3, ficou até 10 para as 5 e ônibus nenhum não quis parar, ligou no... Quantas pessoas, dona Nilza, quantas pessoas estavam na barriga? Ah, deve que tinha mais ou menos umas 15 a 18 pessoas lá. De criança? Tinha criança, de idade? De idade, todo mundo. Gente que estava voltando para a casa, né, dos feriados e meu cunhado, mas minha cunhada, eles não têm filho, mas eles estavam indo para a chá. Quanto ontem passaram lá? Na média de uns 4 ônibus, passou e não quis levar, não. Vocês só conseguiram, então, pegar o ônibus porque vocês foram para o outro ponto? Foram lá para a porta da casa dos ferros. Situação complicada, né? Complicado, a minha cunhada, ele saiu daqui para pegar 5 e 20 em Uberlândia, não conseguiu, foi pegar 8 e meia da noite para Arachá, chegou em Arachá, era 11 e 9 da noite, quando ela me ligou avisando que tinha chegado lá.